Bom dia. Aludite. Só por cá gravar. Bom dia. Bom dia. Vamos aquecer. Aqui está frio. Aqui há sombra está frio. Aqui há sombra no nono andar está frio. Mas está há bom tempo. Está sol. Está nada. Está há pésimo tempo. Tem que ir fazer o hit. Não vale a pena ir para a praia. Nem para a piscina. Sim, só daqui a meia hora é que vai estar há bom tempo. Bom dia, Suzana. Só daqui a 45 minutos é que vai estar bom tempo para ir para a praia. Bom dia, Carla. Bom dia, Celeste. Como é que estão? Muito mal. Enquanto não começamos podem falar à vontade. Pois é, malta. Hoje é a aula dite. Ao mesmo tempo é um dia especial que aqui o Alexandre Almeida faz anos. Não vos vou dizer é quantos. Vou vos deixar adivinhar. Já agora, para quem já está aí. Enquanto estamos à espera que a malta entre. Que idade é que lhe dá? Três. Olha, vamos pôr só a música e digam só como é que está. Está boa a música? Obrigado. O sol está a boa, malta? A música está boa? Vou aproveitar. Obrigado. Obrigado. A tope. Exato. Obrigado, Carla. Não estás a dormir? Estás a dormir, Paula. Vais fazer para ir dormir melhor, não é? Nós no último bloco confirmamos a idade de ó. O último bloco foi inspirado nela. Na idade dela. Olá, sister. Bom dia, Margarida. Mala. Mala. Malta. Está tudo pronto. Obrigado, Fernandes. Malta, não vai sair preciso material, ok? Sobe a toalha, caso queiram, para apoiar os joelhos. E água para ir em repente, se terem necessidade durante a aula. Claro que não. Não há parapis hoje, Constança. Nem perna. Está tudo pronto, malta. Só esperar mais um minuto, que é para ser hora. Certo? Já agora ainda não nos apresentámos. Alexandre Almeida, de Vamos Play Semir a Flores. Joana Belcher, também de Vamos Play Semir a Flores. Podem dizer de onde é que são, porque nós não conhecemos. Nós já percebemos que há muita gente do norte. Esta é a altura que podem escrever, depois de quando começar a aula, sempre a carregar. Bom, já pus os dados móveis para ver se isto também não vai baixo. E não bloqueia. Estamos prontos, malta? Vamos a isso, então. Vamos a aquecer. Aqui está a fesquinha. Vamos embora lá. Vamos embora. Só para aquecer, agasta. Se eu pude a vacia, vai por calma. A aula é toda por tempo. Por isso, podem fazer mais rápido ou mais devagar. Nós vamos dando uma intensidade normal. Está bem? Estão lá à vontade. Agora, estica o braço agora, que vai até baixo. Tenta bater as costas o mais grande possível. Agora. A diferença está agora. Ação do pé. Troca. Lante. Alternada. Profunda. E volta. Ainda aí, puxar mais abaixo desse ligão e bater-se de novo, bem direita. Está no gosto? Agora. A diferença está agora. Quando desce, desce com o braço e avança à vacia. Vamos criar boas coisas. Estão só descapados a apoiar. Agora, apasta pés. Cai com o malo. Sobra. Cai com o olho. Sim? A punha sobre a perna. Agora. A outra perna. Tenta bater o mais sacado em cima. Olha a diferença. Você tem que com a mão ao chão, estica. Toca. Estica. Esquece bem que o vencimento é mais do mesmo. Baixa mais um. E agora os dois pés. Ainda a tua prancha. E vamos. Então o pé toca e sobe. Quando vai de pé lá atrás. Sobe e vicia. Então com dificuldade de tirar o botão lá. Podem ficar só aqui. Só no vicia. Tente a esticar bem a parte de trás da posta. Baixa mais dois. Mais um. E logo pelo paráctes. Por fim da bacia volta atrás. Vamos ter este movimento hoje. Começa devagar. Começa a avançar. A segunda bacia. Abre também o peito. E volta. E na rodada. Amar de trás da posta. Para o pé. E pressa agora. O pé vai para fora. Atrás. E volta. Entre o pé. O mais à frente. Sim. Volta para vo��. Perna. Vamos no ar. E volta altos. Volta para o do lado. Volta o outro. Volta para fora. Voltas para o lado. E volta. juda para fora. Volta para o outro. Empresa agora. Vai em prancha e vai, sobe, flexão normal, secou, fazendo joelho, se tiver difícil podem afundar os joelhos e bater aqui, é só o crescimento, mais 10 segundos, e para acabar, vem à frente e com o braço, desce, e traz, e vamos sempre para a opção, fica só aqui, tira o salto, vai atrás, vai para o outro, volta, volta e sobe, se quiser, vai para o chão, volta e sobe, vá assim, não adorquecimento, baixou mais um, e está bom. Volta aqui, este é perfeito, ok? Estou dando um bocadinho sobre formar calma, três blocos, duas voces em cada um, primeiro exercício, três mais um, trecho e ovo, três, dois, um, na segunda lente, três mais um. Tenho exercício, uma push-up, desmontante, afasta, afasta, vamos para isso, são três minutos, quarto exercício, vários, aqui é excelente, e o último todo. Volta, último exercício, sprinta, ser alta, ok? Olha, nós vamos fazer das opções, está bem? Não se assustem. É para todos, é por tempo, que vocês vão terminar o vosso treino. Bom, pronto, volta, primeiro, três mais um, três vezes, pés de cima, afunda, dois, um, para lá, três, dois, um, afunda, três, dois, um, opção, três, dois, um, afunda, três, dois, um, opção, três, dois, um, afunda, lá atrás. Ok, bom, daqui é um impacto, a mesma contagem, certo? Três, dois, um, salta, e tenta saltar o mais positivo, ok? Com o do mais positivo. Vamos lá, 15 segundos. Podem assurar, e podem brandar. Três, dois, um, afunda, três, dois, três, dois, um, afundam. 11 segundos, vai com o chão de trás, ao chão, agora vamos ao chão, 3 níveis, 3, 2, 1, 2, 3, e volta ao chão, olha a opção, sem salto, vai afastando a mão, sempre solta, só preciso, joelho no chão, 7, podem escolher, com salto, sem salto, ou com joelho no chão, ou então, com salto, mais joelho no chão, últimos 15 segundos, pensa sempre, 3, 18, está quase, é? 4º exercício, lanche, biométrico, ora, afunda, e salta alto, forças direitas, e o joelho bem perto do chão, opção, só aqui, obriga, afundar o máximo possível, e quem está a saltar, tem algo, tem que evitar isto, porque é só preciso, foca, na amplitude, 3, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2 Um top fight, tem agora 38 segundos para respirar fundo e virar água no caninho se quiserem para isso não chegar no ponto de água. Voltamos ao início do primeiro bloco, ok? Primeiro bloco, fizer um pouquinho ainda em enquecimento, tentar dar um pouquinho mais agora. Tá certo? 30 segundos para começar. Bora, Marta. Já está no tempo. 10 segundos, Marta. Voltar à primeira perna. 3 mais 1. 3 saltos. E aí fica atrás. 3. 2. 1. Bora. Bora lá, Marta. Salta, salta. E aí está a saltar, mas com o bote que vai embaixo. Em vez de com a perna esteril, ok? Veste que vai em cima. E aí está com o bote que vai embaixo. Salto. 1. 2. 1. 2. 2. Vamos lá. Vamos lá. 2. 2. 2. Vamos, vamos lá. Mota, eu, talvez aqui. Vamos lá. Não está a esquecer a puna mais glútea, chata mais. E puna menos lá atrás. Agora, 20 segundos. Braços velhos de trás. Vamos lá. É seguir uma perna, vamos lá. Três braços. E torçamos. Três híbridos. Junta, afasta, afasta. Bora. Um, dois, três. Colocamos isso. Uma junta. Uma no bem caminho. A outra mais afastada. Lembra. Podem sempre tirar o gestal tudo. E ao viga. Vai-te ir para lá mais. Gostas direttas. Segue. 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 Gente, vou pegar a pulmada. Agora, 10 segundos. A anseleira. Sobe. Baixe para o vete. Foca e na altura. Bora. Afina. E saltar-o. Amortece e explota mais lá acima. Tem que bater, ombros para trás e a coluna nele. Cinco. Quinze. Está difícil? Vira o salto. Só compara. Últimos futuros. Três. Dois. Um. Volta mais e mais. Três. Três. Dois. Um. Let's go. Faça mais marcha. Marcha. Mais chuta o braço. Poderna. Para lá. Descunos. Para lá. Nego. E. Últimos mais. Um. Um feito. Dois blocos, Malta. Enquanto recuperam, vamos explicá-los no bloco. Primeiro exercício. Acabecimento. Cruza. Acabecimento. Cruza. Cruza do outro lado. Ok? Segundo exercício é acabecimento. Dois. É minha avista. Uma puxando. C. Comeceiro. Volta. Agachou. Salta. Toca. Toca. Toca no chão. Toca na parte natural do ténis. Dois. Dois. Em prancha. O restou ao freestyle. E juntar. Take. Quinto e último. Jump in jack. Certo? Bora lá. Primeiro. Agachamento. Cruza. Vamos a isso. Três. Dois. Um. Bora lá, Malta. Vai sempre alternando a perna que cruza ao frente. Ok? Bora lá. Uma opção. Agachamento normal. Volta até. Podem alternar. Bora lá, Malta. 10 segundos. 6. Pode. 1. Bora pro chão. Dois. MMA triste. Uma flexão. Preparada. Afunda. Afunda. O peito ao chão. Senta terceiro. Acosta no chão. MMA triste. É como se vai ser a segunda. Posso adversário. Bora. Afunda. Duas. Uma flexão. Um. 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 Volta, volta, toca, partiu, vem, volta, olhar em frente, volta, olha lá, toca, certo, daqui, é mesmo a massa, certo, olha lá, quem quiser, é tentar fazer um salto no tralho maior, ok? Vem, oito esgotos, e, agora, presta, afasta as lutas, três, dois, imagina, mão e pé, afastam ao mesmo tempo, opção, toca, volta, toca, volta, ou então, simplesmente, tem que ir em presta. Postas direitas, e puxa pelo policial, dez, um, dois, uh, sobe, alto, pode levar, jump in, treme, vai lá, let's roll it, opção, certo, e pode ser o braço, Mexe com a porta, vai lá, e, recupera. Como é que estão? Bom dia, estamos bem? Agora é que podem escrever. Podíamos dizer que chegámos a meio, ok? Vamos para a segunda volta do segundo globo. Volta, vinte, cinco pessoas para cobrar. Está tudo vindo aí? Opções. Opção para agachamento. Dez pontos, volta. Vamos a isso, agachamento, cruza, agachamento, cruza. Vamos lá, três, dois, um, para lá. Estão inspirados, e a dois mais. Cruza, no ar. Ok, volta. Vamos lá, em vez de cruzar o chão, cruza no ar. Sempre alterando a perna que vai ao frente. Vamos lá, um segundo. Recha o chão, dois. E... Postão, dois mais um. Para, afunda, afunda, suma, puxa. Vem, afunda, abre o peito, afunda, abre o peito, cresce, e aqui é o peito fresco. Tinta-no por várias costas. 20 segundos. Dá tudo para a última. 10 segundos. 10 segundos. Mais uma. Vamos, agostamento. Solta o lateral. Bora lá. Solta um lado ao outro. Tração, vai. Está inspirado. Solta mais ao lado. É curta mais lútil. Solta, mexe com a curta do dedo. Pega o palma no chá. Bora lá. E, olha, presta, afasta e junta. Arrega. Venta, mantê-no. Venta, mantê-no. Porta-stau. Porta-stau. Tira-stau. Tira-stau. Postas. Direita. Tira, mat tidak diaц. Tira-ma – yaai. Tira-stau. 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 Boa! 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 Bem profissão! Podem ficar aqui, mas é quase o horário. Volta o som! Descultou! Carrega! Uhuuu! Tá quase! E... Esqueça! Entramos na fase final! Volta! Falta um tempo do treino! Ok? Último bloco das voltas! Primeiro exercício! Difícil! Junta! Desculta! Desculta! Segundo! É ficar debaixo! Saltem a estrela! A partir do grau espelho isométrico! Terceiro! Desculta! 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 Deixa eu ver a menina! Trinta e um! É só os últimos exercícios! Feito ao chão! E salta! Deitar trinta e um golpes no total! Volta! É um por sua basicamente! Ok? O que acontece? Trinta e um gols em cada bloco! É um não, gente! Mas eu não sei! Agora, fiz! Prepara! Chuta! Imposta! Desculta! 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 E aperta bem a bacia! É o dominão que está vazia, é quando vamos levar sempre paralelo ao chão. Maravilha, agachamento. Estrela. Bora lá, já começou. Uma missão, agacha. Só uma perna, agacha. Só uma outra. Faz a missão da perna, ok? Estira o salto. Bora lá, 20 segundos. Não faça bem pela mão. E o braço de cima. Deixe forte. Forna. E bate a perna direita. Puxa. Só. Braço de cima. Puxa o suelo. Certo? Bora. O mais rápido que não estirei. Opção. Tira o salto. Vem. Os segundos. Oh. Tira o salto. Tira o salto. Tira o salto. O mais rápido que não estirei. Tira o salto. Tira o salto. Tira o salto. Tira o salto. 20 segundos, volta! Não para! Bora para o esporte! Em minha homenagem! Para pé! Puxão! E salta! Está muito difícil! Estive só no meu banco! É tudo ou nada! 15 têm que dar agora! Bora! 2 segundos! 2 segundos! 3 segundos! Bora para a semana! Descansa! 30 segundos! Para recuperar! Pode um bloco, Malta! Tudo outra vez! Uma última vez! Ok? Só falta este! Lembra do primeiro! Tem visto! Tem que pôr a perna noca cá! E é tudo! Não nada! Não tudo! É a última volta! Pois pode ir à praia não pergunto! Prepara! Para! Só em ponta do pé! Só em ponta do pé! Ponta do pé! Espelho perto do chão! Passe o bacia! E não balança! 20 segundos! 2 segundos! 1! 2! 2! 1! 2! 2! 3! 3! 3! Voila! Voila! Vamos lá até o final! Dois voando! Bam, bam, bam! Au! Vezes voando! Pass! E... Perde-meiça! Voila! Capaz! Um minuto e mais saíno! Capaz! Parou a rosa! Escolas! Puxa! Vez! Bora! Começa! Puxa à esquerda! E aqui a gente carrega tudo! Pegar muito o sábio! Puxa! Carrega! Uh! Huuu! Só em segundo! Vamos! O chão está quente! Mais rápido ainda! Dez! Continua a gravir! Última parte! Salva aqui! Bora! Puxa! Jão! E salva! Temos de rápido! Tira ao pão de chão! Puxa em must... Vinta! Uh! Bora! Vai! Ai, que música ajuda! Bora! Dez! Mais dois! Mais um! É, é, é! Tá feito! Volta, recupera! Mantenha o seu andar em movimento Ok? Respira fundo! Como é que você está? É isso! Já foi! Agora respira fundo! Mantenha o seu movimento! Ok? Inspira fundo! E vamos alongar com calma, ok? Vamos lá! Volta! Queres que desce ombro? Vamos! 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 Relaxa um pouquinho mais. Vai subir bem com o palco de novo. Perna direita, calcinha. Relaxa o lúteo. Juntas, vai. É perto o lúteo. É para a sua diversidade. Chuta. Cruza. E volta. Não vai dar um pouquinho mais. Não está a sentir sentido um pouquinho mais. E depois vai para baixo. Volta. Troca o olho já. Outra perna à frente. Agora sim. Tem que te achar de uma boa de uma braga. Vamos lá. É para a sua boa. Já está bem descente. Volta. Perna. Chuta. Vamos lá no braço. Braço ao lado esquerdo. Pela em cima. Cruz atrás. Vem com a investir a fita. Vem atas. Vamos lá no braço. Vamos lá atas. Vamos lá em cima. Vem ao centro, para o palácio e cunha agora a esquerda. Mete nas latas. Monta bem na escondagem para trás. Direito puxada, nos mãos ao centro. Poxa lá atrás, queixa o bem, olha aí noção. Eu faço braças, empurro o peito à frente. Ainda, não vou mal, passe lá atrás. Coloque lá atrás, espique lá atrás, empurro o peito à frente. Para terminar. Vem nos botão. Sobras. Espreguiça. Vem nos mãos. E... Obrigado. Está feito. Está feito, malta. Espero que tenham gostado, que tenham sentido o treino. E agora aproveitem o descanso. E sim, agora vão aproveitar o domingo. Seja que forma for. Ok? Bom descanso e até à próxima. Tchau, obrigada. Tchau, obrigada. Obrigado.